Hello there! Saudações e Clevisões, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal para mais um vídeo. E hoje é para falar do quarto episódio de Endor. Então, bora para o vídeo? Roda a vinheta! É isso aí, pessoal. O quarto episódio de Endor já saiu. E, para mim, ainda continua meio parado, mas não é ruim isso daí, porque a gente já está situado na história e a gente está vendo que o terreno está sendo preparado para a grande ação do momento, que é aquela invasão que eles vão fazer no Estaleiro Imperial. Nós somos apresentados a personagens novos que vão compor a equipe do Endor nessa missão e a gente vê um pouco da interação deles com o Endor, que ainda não confia no personagem. Quem sabe vai acontecer alguma coisa para eles conseguirem confiar no personagem durante a missão, não é verdade? E enquanto está tendo essa interação do Endor com esses novos personagens rebeldes, nós vemos, finalmente, Kurosan, gente. Finalmente, Kurosan aparece e nós vemos esse lado mais imperial de Kurosan com aquela reunião dos imperiais, discutindo o que houve lá naquele planeta que o Endor acabou saindo. E tem aquela moça imperial lá que ela está encafifada com o que aconteceu lá, ela está investigando e ela não vai parar de investigar, vocês vão ver. E nós temos, finalmente, a aparição da nossa querida senadora Mon Motsma, que é casada. Coisa que, olha, esse que vocês falam eu não sabia. Casada. E eu não achei muito bem casada, não. Eu achei que está tendo um conflito esse casamento aí. Mas vemos a interação dela com o Lutem, que ele vai lá no museu dele de artefatos para fingir que vai comprar alguma coisa, né? Mas aí, em particular, ela começa a falar coisas sobre a rebelião e vê que o motorista dela foi trocado. Muitas pessoas novas dentro do Império, então tem que tomar mais cuidado ela falando lá e tudo mais, né? E vê um pouco dessa interação dela com o Lutem, né? E falando um pouco sobre esse museu de artefatos do Lutem, Uma chuva de easter eggs sem precedentes. A começar, que lá no comecinho do episódio, o Lutem entrega para o Cassian uma pedra que ele fala que é uma pedra em celebração à revolta da invasão Hakata. De quando o pessoal se revoltou contra a invasão Hakata. Os Hakata são personagens legends e muito antigos, muito antigos. E está sendo mencionado aqui nesse episódio. E será que a gente vai ver mais os Hakatas? Como os Hakatas são muito antigos, é muito no passado de Star Wars, eu acho que é até mais antigo que a Alta República, se a gente for ver no canon. E eu gostaria muito de ver mais sobre os Hakata, essa invasão Hakata, essa história, eu gostaria muito de ver essa história em tela. Outro easter egg que a gente vê lá é a armadura Sith do Starkiller, do jogo The Force Unleashed. É, gente, lá de longe, enquanto a Momotima estava falando com o Lutem, a gente vê a armadura que pertenceu ao Starkiller durante o jogo The Force Unleashed. Não que isso canoniza o personagem Starkiller, mas é um easter egg, é uma referência bacana. Nós vemos também um Holocron Sith ao lado de um Holocron Jedi. E uma outra chuva de easter eggs aí que... Quem sabe eu faço um vídeo mais pra frente falando desses easter eggs desse episódio, né? Mas eu queria destacar, pelo menos, esses daí que eu acabei de mencionar pra vocês. E o episódio foi mais apresentando um pouco desse lado imperial de Kurosan, apresentando a nós a Momotima e o marido dela, e o Cassian se preparando pra invasão do Estadano Imperial lá naquele planeta, com essa nova equipe. Então, como eu falei, um episódio um pouco mais parado também, igual os outros três, mas que prepara o terreno pra a ação que está por vir. Minha nota do episódio é oito, gostei bastante. Só não é mais porque eu ainda quero um pouco de ação, e ainda não teve. Mas isso é uma coisa minha, não que desmereça o episódio. E essa aí é a minha review de hoje, galera. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixe seu joinha, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal, se inscrevam e se inscrevam nas redes sociais, beleza? A gente se vê na próxima, e que a força seja com todos vocês! Saudações, enclavistas! Não seja um separatista, e nem desobediente como o Anakin. Se inscreva no canal e ative o sininho para receber o Holocron de notificação. Que a força esteja com todos vocês. Sempre! Se inscreva no canal e ative o sininho para receber 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 o sininho para receber.